Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Jennifer bota Théo na cadeia por falsificação de exame de DNA. Jennifer denuncia o caso para o juiz e diz que quer entrar com o inquérito contra Théo. Théo é preso e Jennifer diz para Sol que ela também tem que botar Théo na cadeia por conta do que fez no passado. Sol resolve seguir o conselho da filha e entra com o inquérito contra Théo para ele ficar mais anos na cadeia. A CIDADE NO BRASIL